Tudo que eu quero da vida é gastar minha onda em algum lugar Sem rumo e sem remo, de boa no rio, indo pra um dia boa me levar Junto com os amigos e as mina fumando bagulho geral bem loucão de lá Mico, leão, peixe e onça, fugindo da conta e indo direto pro bar One day, seven day, me que pirata é do cari We gonna walk on the moon, enquanto o seitão bug inique Capitão, Jack, Besso e Bet, maldição do Pérola Rir de que hop, se rir de 13, garrafa de rum, para de reclama da vida e veste Contraem a biota e será que é preciso pra caça, 40 cruz prazos Enquanto não me ouviram, se apaixonaram por sereia e acabaram afogados Por que os golfinhos tão sempre sorrindo e rindo pra tudo que é lado É porque eles são muito inteligentes e passam o dia inteiro chapar Eu conheci uma mina bonita que não sabia nada Mas quando dropava voava bem alto no céu, feito um sabia Pra que nadasse na onda eu posso voar Ela me falou que a vida é curta pra se atender Deu um telefone dizendo, alô, valeu até logo Meu cama revoco, vou pichar o muro do seu psicólogo Faz o monólogo, cenebiólogo Vai de metrô em volta de arqueólogo Poreontólogo, pique geólogo Olha pro céu que tu vira um fálogo Só o dia logo, não mora em errado Mais fácil nascer do que ganha na loco E se a esquerda fosse onde ficar a direita O fim é somente o começo de mais uma vida nova sem receita Será que eu devo despertar até mesmo a quem nunca me respeita Só sei que comédia é comédia E meu bonde não aceita vacilação Sem condição Vinte galões de rum Um molho de vidro, tapolho, cachimbo, garruxa, canhão Perna de pau, espada, punhal e facão De bruxa na prancha, traidor, falso amigo Motinha que não cuida do tubarão Bruxa na audição Buscando onypice, ser um rei pirata Uma lenda caçada, cabeça a prêmio Nos quatro cantos do mapa Rota pelos sete mares, traçadaça Guiando embarcações pra dando canções Hordes sendo casa, cada porto amor O artista porque Mary Rude se apaixonou As sereia do psicopata matou Todos aqui o seu caminhão Cruzou guardo as lágrimas O meu dourado ainda não encontrou Mas um jogo de carta de dado Uma fuga da folga Inimigo do estado Capitão sem barco Doidão de zoou Falando como o pássaro Janssen com Davy Jones Teclado e microfone Hoje que o couro come Combate entre o monstro e o homem Esse rumo tá batizado Essa escuta do diabo Tudo doido com poderes Supa ao quebrafo do barco Chama a foto que ele conserta Espero na caçada Eu quero laver Grupe do chapéu de palha Só falando merda Capitão do anjo tá surtando o relógio Alguém desligou a quebra Pra não acabar com essa festa Tanto faz Mais um drink a menos Mais um beck a mais É tanta onda que nem onda milita Mas Navegando a mais de vinte em carnavais Se tem bar e pra guerra Se quiser ter paz Só quem é brago tem disposição Não abandona o barco Não abandona o barco e nem trair Irmão Pra curar vacilão É bala de canhão Agora é muito tarde pra pedir perdão Não abandona o barco e nem trair 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL